Eu quero falar um pouco dos efeitos, em termos de opinião pública, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos, essa invasão da Rússia na Ucrânia. Vamos olhar os Estados Unidos. O presidente Joe Biden hoje vive o pior momento de avaliação de popularidade do seu mandato. A sua popularidade hoje, a depender da pesquisa, está um pouco abaixo de 40% de aprovação. Teve dois eventos críticos que machucaram muito a popularidade do Biden. O primeiro foi a saída da maneira que aconteceu, que foi percebida muito negativamente pela opinião pública, do Afeganistão. E o segundo bate, obviamente, na questão da economia. Hoje, os Estados Unidos vivem um momento de inflação. 2021 apresentou uma inflação que não se via desde os anos 80 e, obviamente, a responsabilidade disso é atribuída ao presidente Biden e isso afeta diretamente a popularidade dele. E como esse evento na Rússia, na Ucrânia, pode afetar a popularidade do Biden, lembrando que esse ano teremos eleições do Congresso americano. O Congresso americano vai renovar tanto a Câmara quanto o Senado. Eu acho que tem um aspecto positivo para o presidente Biden e um aspecto negativo. Vamos começar pelo positivo. O aspecto positivo é que parou-se de falar do Afeganistão, mudou-se a página e colocou o Biden como protagonista de um movimento global, de uma reação global contra um inimigo comum. Isso costuma unir os americanos, independentes de democrata e republicana, e, obviamente, pode ter um efeito positivo na popularidade do presidente Biden. Lembrando que há uma grande mudança da inteligência americana que foi tão criticada nos últimos tempos. Foi criticada por não ter achado armas químicas e biológicas no Iraque, foi criticada por não ter antecipado o ataque a Benghazi, foi criticada por não ter antecipado como o Talibã poderia ocupar o Afeganistão da maneira que ocupou. E, durante esse processo da Rússia e da Ucrânia, a inteligência americana tem divulgado informação, dados, fotos, em tempo real. E o presidente Biden sempre colocou que a Rússia iria invadir a Ucrânia, mesmo com o Kremlin negando, e isso está acontecendo. Então, eu vejo um potencial positivo de popularidade nesse aspecto. Do lado negativo, a depender do choque de preço de petróleo internacional, obviamente vai afetar os combustíveis, o preço de combustível nos Estados Unidos, e isso afeta diretamente a popularidade do presidente. Lembrando que crise de combustível afeta a reeleição de presidente americano. Eu quero dar dois exemplos. O primeiro, obviamente, a crise do petróleo no final dos anos 70, que, obviamente, prejudicou muito a gestão do Jim Carter, um democrata que não foi reeleito. E, lembrando que o Bush pai invadiu o Golfo na Guerra do Iraque, obviamente, teve um choque de petróleo na época, que prejudicou a economia americana e ele acabou sendo derrotado pelo governador do Alcançó, na época, o Bill Clinton. Então, a gente tem dois aspectos aí de popularidade que a gente vai ter que ver nos próximos dias, nos próximos meses, como vai equacionar para o presidente Biden. Lembrando que isso é fundamental para a eleição no meio do ano. O lado da Rússia, lembrando que é importante dizer que todas as estatísticas que a gente tem de popularidade da Rússia dão conta que a maioria da população russa vê a Ucrânia como uma ameaça, vê o Ocidente, no caso, a OTAN como uma ameaça, ou seja, compraram a narrativa do presidente Vladimir Putin. Por outro lado, é difícil, e historicamente isso em diversos países, é difícil você manter uma aprovação de uma invasão, de uma guerra durante muito tempo. Poucos ou quase nenhum líder conseguiu manter isso sem ter um custo político muito alto. Então, a partir do momento que a guerra começar a gerar externalidades negativas no dia a dia dos russos, que pode afetar a economia com as sanções internacionais, que pode afetar diretamente a sensação de segurança das pessoas, porque, obviamente, muitos soldados russos vão acabar, infelizmente, tendo perdas no eventual combate, e isso bate diretamente na população. Então, esse ambiente é um ambiente de altíssimo risco de popularidade, mesmo com toda a máquina de propaganda que a gente sabe que existe na Rússia e que, obviamente, beneficia o governo do Putin, mas é muito difícil, em termos de popularidade, um governante conseguir sustentar uma guerra e uma invasão internacional.